Oi gente, olha o que eu vou ensinar para vocês hoje, essa linda bolsa saco. Bem, eu sei que muita gente aí já ensinou, eu também faço parte do mundo e vou ensinar para vocês. Onde eu vou te ensinar você a colocar o forro com esse acabamento como se fosse um viés, prender os vilhões, aqui o rebite, tudo bem explicadinho. E antes de iniciar o vídeo, aproveita, dá aquele joinha, deixa aqui uma linda mensagem, eu vou adorar. E aí, o que é que vocês acham? Vamos fazer? Bem, para fazer a bolsa saco, eu vou te passar a lista de materiais. Lembrando que todos os tecidos são da loja Ponto X Tecido, eu vou deixar o link aqui embaixo. E antes de finalizar a sua compra, você usa o cupom de desconto com o nome ARTE DE PLANINHO, tudo bem juntinho. Bem, para dar início a nossa bolsa, eu cortei duas vezes no tecido principal, 41 por 29. Aqui eu fiz o metalaceio e estou usando a manta R2. Para dar mais estrutura, eu estou usando o TNT de 150, que é isso aqui, deixa eu separar aqui. Você encontra em loja que vende materiais de plástico e artigo para a bolsa. O que é o TNT? O TNT é esse aqui, ó, como se fosse um plástico. Existe ele de 120, de 150. Eu estou usando o de 150 porque ele vai dar uma estrutura bem legal na minha... Rosinha, eu não tenho esse material. Tudo bem, você faz somente com a manta R2, caso você queira. Gente, a proposta aqui é ensinar o que eu sei, o que eu estou usando. Aí, aqui, você vai... Vai passar o tecido principal para a manta aderir ao tecido. E em seguida, você vai colocar o TNT de 150. Ou você alfineta, ou você pode usar aquela cola spray temporária. Eu vou alfinetar, porque eu vou fazer um metalaceio. Nesse metalaceio, eu vou usar a fita crepe como guia. Eu vou ensinar isso aqui, mas lá na frente. Vou separar. Para o forro, eu cortei dois pedacinhos de 41 por 27. E aqui, eu coloquei essa faixinha de 41 por 5, que vai servir de viés. Caso você não queira, você corta de um tamanho só. Duas vezes, tá? Isso aqui é o tecido de forro. Para a parte de baixo, eu fiz aqui o metalaceio. Eu cortei um pedacinho de tecido de 27 por 21. E aqui, eu fiz o metalaceio. Estou usando a manta R2 também para dar estrutura. Não coloquei aqui o TNT, porque eu já tinha feito o metalaceio, tá? Mas você vai fazer o mesmo procedimento que eu vou te ensinar aqui, ó. No corpinho da bolsa. E para o forro, você vai cortar a mesma medida. Vou separar. Você vai precisar de dois mosquetões, duas meias argolas e um regulador. Duas meias argolas, um regulador e dois mosquetões. Tudo de 25. Esse pedacinho aqui, eu cortei de 24 por 23. Aí, aqui, ó. Eu vou usar ele assim, dobrado, tá? Você vai no ferro, dobra. Que isso aqui vai ser um bolsinho na parte do forro. Alça da bolsa. Eu cortei um metro e meio. Uma faixinha de um metro e meio por oito. Aí, aqui dentro, eu estou usando um cadastro. Esse cadastro está na cor rosa, mas quando você põe o tecido, não vai mostrar essa parte daqui, tá? Existem várias cores nesse cadastro. Aí, você vai precisar também de mais dois pedaços, aproximadamente, de 40 centímetros. Aqui, eu posso vir a cortar mais lá na frente. Aí, você vai usar o cadastro aqui dentro. E vai fazer esse procedimento aqui, que eu vou ensinar também como você vai usar. Aí, agora, vamos para o passo seguinte. Bem, aí, agora, eu vou ensinar para você como você vai usar a fita crepe e fazer o metalacê. Você pode fazer o metalacê em quadradinhos ou assim, ó. Em linhas na diagonal. Aí, aqui, eu vou fazer... Vou traçar um risco bem certinho. Vou passar uma costura e, em seguida, eu vou usar a fita crepe. Tem um risco aqui no meio. Você deve estar perguntando, Rose, por que não começar de lá para cá? Gente, eu faço assim e dá certo, tá? Se você tiver outra maneira de fazer, você faz. Não se prenda a essa. Também, não tenha medo de costurar aqui, ó, o TNT. Você usa uma agulha mais grossa. Uma agulha 16, uma agulha 18. Eu estou usando uma agulha de número 18. Aí, aqui, eu vou fazer uma costurinha. E, em seguida, eu vou colocar a fita crepe. Vamos lá? E, passando a costurinha, ó, tá? Você também pode fazer assim, na diagonal, caso você queira. E, aqui, ó, eu pego a fita. Venho aqui e vou colocar rente com a costura. Deixa eu cortar aqui para ajeitar. E, você vai colocar aqui, ó. Essa fita vai servir de guia. E, você vai colocar o calcador rente com a fita. Você vai pegar aqui. E, a distância, quem vai determinar é você. Se você quiser, ó, a agulha, ela mexe. Eu quero aqui, no meio. Aí, agora, eu vou dar um retrocesso. E, vou costurar. Fez essa costura aqui. Aí, em seguida, você tira a fita. E, põe aqui, ó. Aí, você vai fazer o mesmo procedimento. Você vai fazer isso até fora. Aí, aqui, ó. E, vou costurar. Fiz várias costuras paralelas. Aí, agora, eu vou fazer assim, ó. Tá? Eu vou fazer uma costurinha logo aqui. No começo. Vamos lá? Fiz essa costurinha reta. Aí, em seguida, eu vou pegar a fita aqui, ó. Vou colocar aqui, rente com a costura. E, em seguida, eu vou pegar o meu calcador e vou colocar rente. E vou costurar. E, em seguida, eu vou pegar o meu calcador e vou pegar o meu calcador. A horizontal e a vertical, formando quadradinhos, ó. Nas duas partes. E, aqui, ó. Tá o TNT, a manta e o tecido. Ó, como fica bem durinho, gente. Você pode lavar e ela não deforma. Aí, aqui, é a parte do fundo. Aqui, eu não coloquei o TNT. Era pra eu ter colocado. Mas, eu fiz logo, é... Esse metalacê depois foi que eu vim ver. Aí, aqui, você vai dobrar. Vai achar aqui o meio. Aí, você vai pegar... Alguma coisa arredondada. Um pires, um copo. Aí, você põe aqui, ó. Dessa ponta, a outra. Risca. Assim, ó. Será que dá pra ver? Aí, aqui, você corta. E fica assim. Aí, agora, eu vou pegar... Essas duas partes. Direito com direito. E vou passar uma costurinha reta. Unindo essas duas partes. Vamos lá? Bem, passei a costurinha aqui, ó. Nas duas laterais. Aí, agora, eu vou... Virar essa parte. E fica assim. Você acha aqui o meio, bem direitinho. Aí, agora, vou colocar essa parte aqui. Aqui, eu dei uma adiantada. Vou fazer essa outra pra você ver como é. Você vai pegar o cadarço e vai colocar assim, ó. O tecido, você vai colocar aqui. E vai passar uma costurinha. Não aqui na pontinha, tá? Aqui no meio. Você pega aqui, ó. Bem, passou essa costurinha. Aí, você puxa assim, ó. Deixa eu cortar essa linha. Puxa aqui. Aqui, ó. E passa duas costurinhas aqui nas laterais. Você dobra. E vai costurar. Bem, você vai fazer esse procedimento em todas as partes que levam ao cadarço na alça e nas laterais. Aí, agora, vamos para o passo seguinte. Fez as duas costurinhas. Aí, você pega a meia-regola, põe aqui dentro. Marca aqui 10 centímetros. Marcou 10 centímetros. Aí, aqui, você vai pegar o corpinho e vai marcar 8 centímetros. Você pega aqui, ó. Marca 8. Marcou 8. Aí, você vai colocar essa parte aqui no meio. Arruma direitinho, tá? E vamos passar duas costurinhas aqui nas laterais. Você vai fazer esse procedimento dos dois lados. Marca 8. E aqui, 10. Aí, no meio da costura, você vai colocar essa faixinha aqui, ó. Centraliza direitinho. Aí, agora, eu vou passar duas costurinhas aqui nas laterais. Vamos lá? Bem, aí, agora, eu vou passar duas costurinhas aqui nas laterais. Essa parte é um pouquinho chatinha de fazer. Mas, se eu consigo, você também consegue. Vamos lá? Passou as duas costurinhas. Aí, agora, você tira essa parte aqui, ó. Põe aqui. E vai passar uma costura reta. Passei essa costurinha aqui, ó, repossando. Aí, agora, eu vou colocar um rebite aqui. Se você quiser, você põe um aqui também, tá? Mas, eu vou só colocar aqui, ó. Aqui, você reforça e aqui, põe um rebite. Bem, prendi essas duas partes aqui, ó. Dei uma costura aqui, reforçando. Caso você queira, você põe um rebite aqui e outro aqui. Mas, aqui em cima, eu vou colocar, tá? Aí, agora, eu vou... Colocar o fundo. Eu vou... Virar essa peça. Vou achar aqui o meio. Vou dar um pique aqui, ó. Aí, costura com costura, pique com pique, tá? Aqui, ó. Você pode alfinetar ou colocar esses grampinhos. Gente, esse grampinho aqui, você encontra em papelaria. É bem baratinho. Aí, você põe aqui, ó. Deixa eu pegar mais. Pique com pique. E você vai distribuir aqui, ó. Para cada lado. Você vem aqui, ó. E você prendeu o fundo. Agora, eu vou passar uma costurinha em toda a volta. Prendi aqui o fundo. Passei uma costurinha em toda a volta. Aí, agora, eu vou desviar. Bem, ajeita direitinho. Gente, tá muito linda essa bolsa saco. Não tá linda? Quem gostou, não esquece daquele joinha, tá? Aí, agora, eu vou separar essa parte. E vou trabalhar a parte de dentro. Aí, aqui, a parte do forno. Eu vou separar uma parte. Vou fazer uma marcação aqui, ó. De baixo para cima, de 10 centímetros. Vou marcar aqui. Vou achar o meio, né? Primeiro, você acha o meio aqui, ó. Acha o meio. Tá? Aí, aqui, você marca 10. Aí, você vai colocar o bolsinho. O bolsinho, você vai no ferro e vai fazer esse procedimento aqui, ó. Você põe um centímetro para dentro e outro com o tecido dobrado. Aí, você aqui também, você vai achar o meio. Aqui, ó. E, aqui, na marcação de 10, você vai prender ele. E vai passar uma costurinha aqui, ó. Em cima dessa dobrinha. Vamos lá? Passou uma costurinha aqui, ó. Assim. Gente, é muito fácil fazer esse bolsinho interno. Aí, você joga essa parte aqui para cima. E vai passar duas costurinhas aqui nas laterais. Passou duas costurinhas aqui nas laterais, ó. Formou um bolsinho. Aí, você vai pegar a outra parte, direito com direito. Vai costurar aqui, ó. Passar duas costurinhas. E, em seguida, colocar a parte de baixo. Você acha aqui o meio. É o mesmo procedimento do corpinho da bolsa. Aí, você dá um pique aqui, ó. Aí, centraliza aqui, ó. Costura com costura. Eu vou fazer isso com duas costurinhas aqui nas laterais. Aí, agora, eu vou pegar a parte de baixo. Eu vou unir aqui, achar o meio. E vou dar um pique aqui, ó. Aí. Aqui na costura, você vai e põe aqui. Desse outro lado também. Você pega aqui, ó. Você fez isso. Aí, cada parte, você distribui para um lado, tá? Você vem aqui. Bem, aí, agora, eu vou passar uma costurinha aqui em toda a volta. E, depois, eu vou abrir aqui, ó. Um espaço, tá? Eu vou passar essa costurinha. Vamos lá. Aprender essa parte aqui de baixo. Passei a costurinha em toda a volta. E, aqui, eu demanchei e deixei um espaço para desvirar. Se você quiser deixar aqui embaixo, fica aí à vontade. Aí, agora, eu vou pegar a bolsa e vou vestir. Aí, aqui, costura com costura. Costura com costura. Eu vou prender aqui. E, aqui, do outro lado também, ó. Costura com costura, tá? Aqui, ó. Você faz isso aqui bem bonitinho. E, vou distribuir em toda a volta. E, agora, eu vou passar uma costura em toda a volta. Aqui, ó. A bolsa. Aí, agora, eu vou passar uma costurinha em toda a volta. Unir aqui, ó. Costura com costura. Aí, agora, eu vou retirar essa parte aqui, ó. Da minha máquina. Ela sai. Aí, eu vou colocar aqui dentro. E, vou fazer isso aqui, ó. E, vou passar uma costurinha em toda a volta. Bem, passei uma costurinha aqui, ó. Em toda a volta. Aí, aqui, tem um espaço. E, eu vou desvirar. Aí, eu vou jogar o forro. Tem que fechar aqui, ó. Com pontinhos. Ou, na máquina, tá? Você fecha aqui, ó. Eu vou fechar logo. Bem, fechei. Aqui, ó. Na máquina. Você pode fechar também com pontinhos na mão. Aí, aqui, você joga esse forro aqui pra dentro. Arruma direitinho. Arruma o forro todo pra dentro. E, aqui, eu vou passar uma costurinha pra formar o viés. E, aí, agora, eu vou passar uma costurinha aqui, ó. Em toda a volta. Vamos lá. Tirar essa parte aqui, ó. Aí, ponho aqui dentro. E vou costurar. Bem, fiz a costurinha aqui, ó. Em toda a volta. Aí, agora, vem a hora mais importante. Vou colocar os ilhões. Bem, essa bolsa, depois de pronta, em toda a volta. Ela tem 78. Eu vou fazer espaço de 12,5. Que vai dar um total de 12 ilhões. Aí, aqui na frente. Ó. Aqui a parte do bolso. Aqui na frente, você acha o meio. Pega aqui a fita métrica. Acha aqui 6,5. E, daqui pra cá, você marca 2 centímetros. Ó. Da borda pra cá, 2 centímetros. Aqui é o meio. Aí, você... 6,5. Aqui, ó. E você vai marcar aqui. E outra marcação aqui. Aí, você vai colocar 2 ilhões aqui na frente. É o principal. E depois, você vai distribuir 6,5. 6,5. 6,5. Entendido? Vamos lá? Bem, coloquei todos os ilhões. E deixei esse último pra mostrar pra vocês. Aí, aqui, ó. Eu ponho essa parte maior aqui. Cortei aqui. Furei. Aí, aqui, ó. Põe aqui dentro. Aí, eu venho com essa outra parte. Aqui. Vou fazer isso. Bem, prendi todos os ilhões. Aí, agora, eu vou colocar um ribite aqui. Vamos lá? Vou trocar essa matriz e vou usar essa. Aí, agora, eu vou furar aqui, ó. Na outra parte, ponho aqui e vou com o balancinho. Bem, prendi aqui 12 ilhões em toda a volta aqui, ó. Aqui é a parte de trás que tem esse bolsinho e aqui é a parte da frente. Fiz uma faixinha de 1 metro. Eu cortei 6 por 1. Dei duas costurinhas aqui nas laterais. E aqui, se você quiser diminuir, ó. Você diminui, tá? Aí, agora, vou pegar aqui a alça grande. Vou passar aqui o regulador aqui dentro. Em seguida, eu pego o mosquetão. Deixo ele aqui dentro. Aí, aqui, eu volto aqui dentro. Eu ponho aqui dentro. Aí, depois, eu desço. Aqui, ó. Aí, você vai dobrar essa pontinha aqui pra dentro e vai colocar aqui, ó, o ribite. O outro lado, você vem aqui, põe aqui o mosquetão. Aí, vem aqui, ó, e põe outro ribite. Por que não passar na máquina uma costurinha? Porque é muito grossa e sua máquina não aguenta. A linha também não aguenta. A não ser que fosse uma máquina industrial. Mas, assim mesmo, é muito grossa essa costura. Então, eu indico que você põe aqui um ribite. Caso você não queira usar o cadastro, aí você passa uma costurinha na máquina, tá? Porque o cadastro deixa muito grosso. Aí, agora, eu vou colocar aqui os ribites. E mostro pra vocês. Vamos lá? Prendi aqui os dois ribites. Fica assim. Aí, aqui, a faixinha, você põe aqui, ó. Aqui à frente, aí você vai colocar aqui dentro. Você vai passar dentro do ilhóis. Pelo sair aqui na frente, tá? Ó. Aí, aqui, você põe a alcinha de um lado e aqui do outro. Bem, gente, tá finalizado a bolsa saco. Eu espero que vocês tenham gostado. A proposta aqui foi ensinar pra você. Você pode fazer maior, pode fazer menor. E é isso aí. Bem, se você gostou, não esquece de dar aquele joinha. Deixar uma linda mensagem pra mim. Eu vou adorar. Um beijo enorme. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma